Eu sou, sou o Rádio Manaí, com alegria, voz e comunhão. Glória a Deus, bendito seja o nome do senhor, dezenove horas mais trinta e um minutos horário de Brasília, boa noite, a paz do senhor Jesus, a partir de agora estamos entrando no ar ao vivo pelas nossas plataformas digitais, pela rádio, TV Web Banaim e é claro no nosso canal oficial na Igreja Cristã Maraná, no YouTube, você que está conosco aí nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, você que está em casa, está no seu local de trabalho, está em trânsito, está ouvindo aí pelo aplicativo móvel, está no seu tablet, no seu computador, onde quer que você esteja, no Brasil e também no exterior, sinta-se abraçado, aquele forte abraço a você e que Deus possa nos abençoar poderosamente aqui nessa noite. Olha, hoje é quarta-feira, dia seis de outubro de dois mil e vinte e um, hoje é quarta-feira, culto de senhoras, reunião das servas e hoje é claro também tem culto online às oito horas da noite, porém antes nós temos aqui o nosso pré-culto e hoje nós estamos recebendo aqui no pré-culto um pastor diretamente de Brasília, sim, de Brasília, pastor que está conosco aqui hoje, eh nosso amado pastor Fábio Gomes, que é de Brasília, tá à frente da Igreja Cristã Maranata da quadra treze, está coordenador da área norte e responsável pela pelo trabalho, né? De crianças ligado ao Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, aliás, há mais de dez anos, né? Que tá à frente ali dos trabalhos de crianças, passou Fábio, que alegria recebê-lo aqui conosco no nosso pré-culto. Pai do senhor pastor. A paz do senhor Jorge, é uma alegria estar aqui com os irmãos, com você Jorge e estar aqui pra receber essa benção conjunta, né? Do culto, da alegria de rever os irmãos, a comunhão, a benção que a cada dia nós recebemos só nesse contato, né? É uma alegria muito grande. Glória a Jesus. Eh pastor, eh nós teremos agora, o pastor tá aqui hoje e nesse fim de semana nós teremos um seminário, aliás, eh são vários seminários, né? O fim de semana maravilhoso que teremos devido essa festa da dedicação, a festa voluntária e nós estamos glorificando o sábado, agora nós teremos um seminário especial para jovens e adolescentes, no domingo teremos ali ciência e fé aberto a todos, né? E no dia doze, na terça-feira, teremos um seminário para as senhoras. Qual a importância do seminário? Principalmente nesse momento pós-pandemia, ainda estamos saindo da pandemia e é muito importante os seminários para os servos do senhor, né pastor? Eh o seminário é uma benção completa de alegria, onde nós encontramos toda a instrução doutrinária, todo o bojo doutrinário, né? Maravilhoso dessa obra e além disso a comunhão, o estar no Manaim, a benção que nós alcançamos ali naquele lugar é algo extraordinário e eu eu sei que os os irmãos, né? Estão ansiosos, né? Pra poder retornar ao Manaim, já são praticamente dois anos, né? Que nós estamos já eh de certa forma impedidos por conta dessa pandemia de estar nessa comunhão maior, ainda que, né? Com os programas, com os cultos do YouTube, agora com as igrejas abertas, né? Nós temos essa condição ainda de de estar mais próximos também uns dos outros glorificando e bem dizendo o nome do senhor. Amém. Pastor Fábio, o o senhor tá com o senhor tá hoje tá representando Brasília, hein? Olha lá, hein? Vai representar Brasília, que tá representando. Responsabilidade. É, responsabilidade muito grande representando Brasília, brincadeiras à parte, eh é muito importante, nós glorificamos pela vida dos pastores de Brasília e o pastor Fábio, ele tem uma história, ele tem uma trajetória, ele se converteu um dia, ele teve um encontro com o senhor Jesus, eu gostaria que o pastor relatasse aqui esse encontro, como é que foi a sua conversão, a sua experiência, a primeira vez que o senhor Jesus falou contigo, como que isso aconteceu, pastor? Vamos lá, vamos voltar lá atrás um pouquinho. Como é que foi? É, na verdade, depois que que nós casamos, né? Casei com a minha esposa e minha esposa, ela ela me apertou, né? Vamos dizer assim, né? Olha, nós temos que definir aqui uma igreja. Eu falei, então tá bom, vamos definir aqui essa aqui que era que não tinha nada, nada com nada, né? Qual o nome da esposa? Minha esposa é Ciceli. Ciceli, nossa irmã Ciceli, amém. E aí nós começamos a procurar, então, uma igreja, né? Encontramos uma denominação, né? Evangélica, mas era a palavra, digamos, da vida, né? Ou seja, a palavra que ela traz tudo aquilo que é importante pra nós, mas por outro lado não tem a palavra viva, a operação do Espírito Santo. E foi quando, em mil novecentos e oitenta e oito, nós fizemos uma viagem pra Niterói. Estivemos lá com a minha cunhada e ela nos convidou pra nós estarmos na... um culto da igreja. Niterói? Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro. Ok. E nós estivemos lá naquele culto e foi uma maravilha, foi uma experiência extraordinária. E o senhor falou ao nosso coração, o senhor identificou tudo aquilo que estava dentro de nós, o nosso desejo. E a partir dali, nós começamos a procurar uma igreja em Belo Horizonte. E foi nos indicada a igreja Tamóios. A igreja Tamóios era a igreja onde estava o pastor Leonidio, né? O pastor Leonidio já passou, né? Para a eternidade, um servo maravilhoso. E nós começamos a congregar lá. E daí, aí por diante, começou a frequentar a igreja Cristã Maranata, ali em Belo Horizonte, em BH. E como é que foi, veio a conversão, essa grande experiência, né? Com o senhor Jesus. E como é que foi depois a sua trajetória? Virou um obreiro, depois foi diácono. Como é que foi essa trajetória até chegar ao ministério, pastor? É, a característica principal, né? Que, assim, notável da igreja é a assistência, né? A obra tem uma característica extraordinária, porque é o amor pelas ovelhas perdidas. Isso está entranhado, né? Isso está dentro do nosso coração. Então, essa foi a primeira experiência. A gente nunca tinha visto isso. O valor de uma assistência. Eu fui assistindo, minha esposa e minha família, por várias pessoas. E aquilo ali foi trazendo pra nós um sentimento ali de pertencimento, né? Que nós não pertencíamos ainda. Foi quando, então, o senhor começou a falar ao nosso coração. Então, vieram os sonhos, vieram as experiências nos cultos, a palavra revelada, tudo aquilo. Eu fui levantado como obreiro, creio que da mesma forma que todos, né? Não sabia por que o senhor tinha me escolhido como obreiro, o que eu tinha feito, o que eu devia fazer, né? Eu não era capaz. Era aquilo que se apresentava, né? E começamos essa trajetória. Eu comecei essa trajetória aproximadamente em 90, né? Ó, comecei a ser usado. E fui mandado, interessante, Jorge, fui enviado para um trabalho, era um trabalho em Mariana. Mariana é uma cidade histórica, né? Ela está a mais ou menos 100 quilômetros de Belo Horizonte. E era um trabalho inicial. E eu fiquei naquele trabalho, assisti naquele trabalho, primeiramente como obreiro. Depois fui ungido. E depois fui pastor ali. E não era trabalho mais. Já era uma igreja já consolidada. E daquela igreja que eu estive ali, nasceram quase cinco trabalhos. Glória a Deus. Então foi essa experiência que o senhor deu no início da caminhada. E nessa trajetória que o senhor tem sustentado, tem me abençoado, capacitado para realizar essa tão grande obra. Veio o ministério, pastor Fábio Gomes. E quando chegou o ministério, o senhor teve alguma experiência marcante quando o senhor foi ordenado? Algo que o senhor se lembra até hoje? Já tem quanto tempo isso? Tem 21 anos. 26 anos. Foi em 94. A 26 anos. A ordenação foi em 94. Glória a Jesus. Então, mas sim, as experiências são muito interessantes. Porque o senhor muitas vezes não fala conosco, né? Às vezes fala com um parente próximo, a gente começa a entender que alguma coisa diferente está acontecendo. E não era aquela a experiência de hoje, não é a necessidade de se apresentar as informações, etc., para fazer uma avaliação. Mas era tudo de uma forma muito sigilosa, né? E o que é interessante foi que a minha mãe, a minha mãe ligou para a minha esposa e perguntou, a minha mãe estava começando a frequentar a igreja. A gente tinha convidado, meu pai era muito difícil, mas ela começou a frequentar a igreja e ela perguntou para a minha esposa, disse assim, o Fábio já é pastor? Aí ela disse assim, isso foi num sábado. Ela disse, não, não é pastor, não. E quando foi, na outra semana, eu fui ordenado como pastor. Glória a Deus. Aí a minha esposa teve que ligar para ela, olha, eu não menti, não. Mas ele foi ordenado agora. Olha aí. E aí foi uma experiência que marcou também a vida dela. E sonhos, né? O senhor dava sonhos, digamos, de trocando de carro, já estabelecendo uma nova caminhada. O ministério é algo maravilhoso, algo muito nobre. E os dons espirituais, né? Como falam conosco, né? Sim. Testificando, Deus falando com o servo, com a serva do senhor, através dos dons espirituais. Olha, nós estamos aqui conversando com o pastor Fábio Gomes, que é de Brasília, né? É, de BH, de Belo Horizonte, mas foi pegado e emprestado, levado para Brasília. Quanto tempo já está morando em Brasília, pastor? Morando há 21 anos. Há 21 anos, né? Glória a Deus. E casado ali com a nossa irmã Ciceli, né? E 40 anos já de casado. São três filhos, pastor. Três filhos. É a Camila, a Fabiana e o João Lucas. Que benção, né? O pastor Fora do Ar, vou falar aqui, vou entregar. O pastor Fora do Ar, ele falou assim, olha, os meninos, né? As meninas e os meninos, quer dizer, já estão enormes, né? O pai e a mãe é dessa forma, né, pastor? Não tem jeito, sempre. Pra gente, os nossos filhos, né? Não tem jeito. As duas já são casadas? A Camila e a Fabiana? A Camila, não. Fabiana é casada. Tem três netos, né? Três netos. São três netos? Três netas. Ah, três netos. Três netos. É casada com o Isaías, né? O pastor Isaías. Ah, o pastor Isaías, você sempre vem aqui na rádio. Sempre vem aqui. É, ele está sempre aqui. Amém, amém. E o João Lucas? O João Lucas mora em Belo Horizonte, é médico. Uhum. E instrumentista lá da igreja de Nova Suíça agora. Glória a Deus. O senhor deu, você está falando de dons, o senhor deu uma experiência muito interessante com a palavra, né? O senhor mostrou que quando eu recebia o dom de línguas, variedade línguas, o senhor já havia me dado o dom, mas não tinha, ainda não tinha sido usado. E naquele receio, eu estava como obreiro, praticamente, né? ali, e veio a manifestação no culto na igreja, e eu falei, olha, eu vou abrir a palavra pra saber se sou eu. Aí o senhor, na hora que eu abri, o senhor disse assim, abre a tua boca e tá, enxerei. E maravilha. Salmo 81. Glória a Deus. Então, a maravilha da palavra, da operação do Espírito Santo é extraordinária, né? É verdade. Maravilhosa. Sem dúvidas, louvado seja o nome do senhor por isso. O pastor, como já mencionamos aqui no início, né? Na apresentação do pastor, ele também tá coordenando a área norte de Brasília. Como é que tá ali o trabalho, nessa área, pastor? A área norte tem crescido, são, hoje nós temos dez igrejas, são dez igrejas, a área não é uma área muito grande, sempre foi uma área menor, mas é uma área que tem crescido, sobretudo em entendimento. Então, temos recebido, agora muitas, muita gente nova, né? Muitas pessoas, devemos ter um batismo agora, eh, da área, programado, provavelmente pra esse próximo mês. Uhum. E o senhor tem abençoado, Brasília como um todo, o senhor tem abençoado ali a região, nos dado uma benção no sentido... O senhor lembra quantas igrejas ali nós temos? Brasília nós temos setenta igrejas. Uhum. Nessa faixa, são setenta igrejas. Glória a Deus. Igreja de trabalhos. E só prosperando, só crescendo e o nome do senhor sendo glorificado. E também, há mais de dez anos, né? Que o pastor tá ligado a um trabalho maravilhoso, que é o trabalho com as crianças. Como é bom trabalhar com os pequeninos, né? É o perfeito louvor, né, pastor Fábio? É o perfeito louvor. É, delas, é o perfeito louvor, né? É verdade. Como é que tá sendo esse trabalho com as nossas crianças? Como o pastor está responsável, colaborando, ligado ali ao Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maraná. É, o trabalho de crianças é um trabalho que, na verdade, nasceu, né? Há muitos anos atrás e nós tivemos ali uma participação maravilhosa da irmã Sara, que ainda atua, né? Nos seminários, nas orientações, nas instruções, a experiência dela é notável, né? E nós demos apenas continuidade ao trabalho, né? Já estruturamos o trabalho no sentido de uma visibilidade maior, o site, a parte toda estrutural dos grupos de trabalho para realizar as aulas. E agora nós estamos com o trabalho voltado e sincronizado com a Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela varre todas as faixas de idade, né? Então, naturalmente, as crianças, intermediários e adolescentes, participam também de todo o ensino, dentro do nível deles, a forma que eles entendem, né? A linguagem deles, para também acompanhar a igreja como um todo. Isso tem sido uma bênção muito grande. A gente contamos aqui com as professoras, né? Estão sempre aqui gravando os vídeos, né? Pelo YouTube, para a realização desse trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. E falando em EBD, né? A pedra de, né? A parábola da pérola de grande valor. Nós estudamos, estamos estudando sobre as parábolas. E as crianças estão aprendendo as parábolas, hein, pastor? Aliás, elas têm tanta facilidade de aprender, de ensinar, quando chegam em casa, começam a ensinar. E olha, a professora me ensinou dessa forma hoje, vamos abrir a palavra de Deus, chamam o papai, chamam a mamãe, ali os irmãozinhos. E a própria criança já começa ali a desenvolver aquilo que aprendeu na igreja, no ensino. É, e elas atuam como evangelistas, né? Sim. Dentro de casa, inclusive. Às vezes, lá, os que são incompletos, a palavra vem, toca o coração delas, e elas multiplicam aquilo, aquela bênção, aquela operação, paz. E esse resultado é um resultado que a obra já vem colhendo há muitos anos, né? Há muito tempo que a obra do Espírito Santo, já com esse trabalho de criança, já vem colhendo. E tem sido aperfeiçoado, né? Tem sido aperfeiçoado a cada dia. É verdade, isso é maravilhoso, glória a Deus. Aliás, na semana passada, nós tivemos uma live, falando ainda de crianças, com a participação do pastor Gerson Belúcio, pastor Amadeu Loureiro Lopes, o pastor Josias ali, conduzindo juntamente com o pastor Marcelo Ferreira. E tivemos ali o testemunho do nosso irmão Tutu Caborba, né? E ele disse o seguinte, ele mencionou, olha, que responsabilidade que nós temos, que é de cuidar dos louvores das crianças. Ele disse, olha, me convidaram pra fazer uma participação, pra fazer aqui uma produção. E ele ficou ali praticamente quebrantado por causa da responsabilidade de realizar um trabalho para o senhor e para as crianças, pastor. E tem que ter o temor mesmo para trabalhar para o senhor e principalmente fazendo esse trabalho para as nossas crianças. É um peso de glória, né? Uma bênção muito grande. Eu acompanhei a entrevista com o Tutuca, foi uma bênção. Ele tem sido um grande ajudador. Os hinos são maravilhosos, né? Aquilo que o senhor tem revelado para as crianças são simples, eles tocam, eles falam direto a vida das pessoas, né? A nossa vida, né? Como pra edificação e é maravilhoso. O louvor tem sido também algo muito especial, né? Que tem sido aperfeiçoado, né? Durante todo esse tempo, agora com as animações e a gente vê como que o senhor tem prosperado, tem abençoado nesse sentido. E são vários grupos, né, pastor? Trabalhando, ajudando com o trabalho de crianças? Nós temos quatro grupos. Uhum. Em Belo Horizonte, em Brasília, Rio de Janeiro e em Vale do Aço. Então, nós temos aproximadamente, são oitenta, noventa voluntários, Jorge. Glória a Deus. Irmãs, professoras, diáconos, pastores, estão integrados nesse trabalho para realizar ali os slides, as aulas. Então, há um processo de conferência, de revisão, doutrinária, gramatical, formato e até chegar à publicação. E aqui, quando é gravado também, né? Agora várias igrejas já estão no presencial. E o interessante que se trabalha com crianças, quer dizer, hoje, nós estamos usando a tecnologia, né, pastor? Pastor, se o pastor quiser gravar hoje lá em Brasília, levando as informações, você manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, usando as mídias, né? Para poder chegar rapidamente para os grupos, para os irmãos que são voluntários, estarem preparando os conteúdos para as aulas. As aulas para as crianças, intermediários e os adolescentes, crianças, né? As gestantes, crianças de zero a três, de zero a três anos. Se não fosse a tecnologia hoje também para nos ajudar e está nos ajudando bastante, né, pastor? Sem dúvida. As mídias sociais são de grande valor para nós. Para você ter uma ideia, o site de crianças, intermediários e adolescentes, nós iniciamos a operação do site em 2015. Tivemos dois anos de pandemia, mas de 2015 até hoje, nós tivemos mais de dezesseis milhões de acessos. Glória a Deus. Isso em todo o mundo. Países como Paquistão, Egito. Olha. Buscando informações, porque o site também, em várias línguas, né? Qualquer língua, ele tem a tradução automática do Google e tem outras línguas também que nós temos equipe. Equipe nos Estados Unidos, para tradução, equipe na Bolívia, equipe na Itália. Estamos iniciando a tradução agora francês e em russo também. Lá com o pastor Samir, dos Estados Unidos, que tem feito todo esse trabalho. E, ó, vou fazer um apelo aqui no ar agora, hein? Então, são quatro grupos, né, pastor? Grupo de Brasília, de Governador Valadares e Minas Gerais. Vale do Aço, né? É, Vale do Aço, né? E? Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vale do Aço. E Vale do Aço. Então, são quatro grupos de irmãos, diáconos, obreiros, pastores, irmãs, servas do senhor, que estão trabalhando voluntariamente pelos conteúdos, pelos trabalhos das crianças. Coloque na sua lista de oração. Isso é importante. Como é importante a oração da igreja, não é, pastor? Para o segmento, né? Para o segmento ali do trabalho, que não pode parar. Só para no dia que o senhor Jesus voltar, né? É isso mesmo. Não tem retorno. Não tem volta. É pra frente, esperando a volta do senhor Jesus e ensinando, né? Anunciando o evangelho, principalmente nessa hora, nesse momento. E aproveitando o gancho, anunciando o evangelho, o que será anunciado hoje, às oito horas da noite, daqui a pouco, às oito horas da noite, o culto online, o pastor estará trazendo uma palavra pelas nossas plataformas digitais. Gostaria que o pastor falasse um pouco desse o capítulo, o versículo e trouxesse aqui para os nossos ouvintes, para os irmãos que estão nos acompanhando, o que o pastor vai abordar no culto de hoje à noite. O culto de hoje à noite, o texto está no Salmo 40. Nós estamos vivendo um período de glorificação, um período maravilhoso nessa festa, aí do mês de outubro. E aqui o salmista vai falar exatamente da experiência dele, do louvor, da glorificação e do processo que Deus operou na vida dele. E aqui é interessante que a menção é aquilo que Deus faz com aquele que serve ao senhor, aquele que tem a experiência, que é colocar um cântico novo nos seus lábios, né? Aconteceu com Israel, aconteceu na saída, né? Israel lá da Babilônia, o Salmo 126 registra isso. E aqui também, Davi registra esse fato maravilhoso. É o assunto que vai ser abordado neste culto. Glória a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, as crianças, intermediários, adolescentes, os nossos jovens, você ancião, ó, já deixa a Bíblia aberta, Salmos 40, entra no verso três, hein? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no senhor. É isso, pastor? É isso mesmo. Glória a Deus. São 41 a 3. Maravilha, de 1 a 3. Então, você vai estar aí meditando na palavra de Deus. Vou liberar aqui o pastor Fábio Gomes, pastor representando hoje aqui Brasília. Ele vai agora para o estúdio quatro, né? Chamamos carinhosamente do estúdio, né? Do satélite, juntamente ali com a nossa produção. O culto será ao vivo e você vai acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Pastor Fábio Gomes, muito obrigado. Dá um abraço nos irmãos de Brasília e que Deus abençoe. Pastor, vai ficar aqui até quando? Até semana que vem com a gente aí? Até domingo. Domingo. Ah, é por causa do seminário desse fim de semana, né? Isso. Amém, glória a Deus. Vamos estar juntos aí. A gente vai, estaremos trabalhando juntos, né? Durante esse seminário. Amém. Glória a Deus. Pastor Fábio, obrigado mais uma vez. A paz do senhor Jesus. A paz do senhor. E que eu agradeço a participação, eu agradeço aos irmãos. E o senhor abençoe a cada um dos irmãos. Amém. E essa equipe maravilhosa aqui da Rádio Manaim. Amém. Glória a Deus. A paz do senhor. A paz do senhor. Você está ouvindo Rádio Manaim, WWW.